Boa noite pessoal, diretamente do quintal do Luda, hoje dia 19 de fevereiro 2022, sabadão, vocês estão mostrando aqui a variedade gold, que alguns frutos já estão começando a adorar, e botões florais vão estar abrindo hoje. Aqui um fruto maior com polinização rosada, outro lá na frente vai abrir hoje, e essa pitaya aqui, a pitaya aqui é nova ainda. Então para você cobrar aí um brix ou um fruto maior, e a pitaya tem que ter pelo menos aí de dois a três anos aí, para você começar a cobrar. Então, hoje vários botões florais vão estar abrindo, da branca comum, mais uma vez a variegata roubando a cena ali, vão estar abrindo também a vermelha flor. Então, hoje eu vou estar fazendo polinização cruzada, não vou mostrar porque nos vídeos anteriores aí tem, tem como aí fazer a polinização cruzada. Aqui uma vermelha forte, começando a amadurecer. Aqui, vários frutos aqui, em crescimento aqui da branca comum polinizada com polinização da vermelha forte. Então, a pitaya, é isso amigos, é esse negócio de cobrar doçura, cobrar brix aí, vai de variedade, vai de variedade. Algumas são mais doces, outras já são diferentes, cada variedade aí tem um sabor. E em matéria de pitaya aí, tem que ter uma adubação aí, balanceada. Você tem que colocar aí um nitrogênio aí, um potássio, um cálcio, balanceado. E todos têm a época certa aí de colocar. Então, eu recomendo que as pessoas aí procuram um agrônomo, procuram uma pessoa especializada em pitayas aí para não ter erro, para não definir uma variedade. Tipo assim, falar uma variedade é assim, outra variedade é assim. Não, a gente tem que ter experiência como muitos outros aí tem. Eu estou começando agora, mas muitos sabem aí que tem variedade aí que você tem que cobrar um brix dela aí com dois a três anos. Que ela vai dar uma produção aí com um brix mais, mais melhor, com uns frutos maiores. Então, você corta uma pitaya aí com oito meses, nove meses ou um ano aí. E não tem como cobrar muita coisa dela. Mas é isso, pessoal. Uma satisfação muito grande. Tá hoje aí polinizando mais frutos. Vão estar abrindo aqui a variedade pink. Vai estar abrindo hoje. Vai estar abrindo hoje à noite. E eu vou estar fazendo a polinização cruzada. E não vou estar mostrando porque nos vídeos anteriores eu já mostrei aí como que faz a polinização cruzada. Mas, realmente, você vai ter frutos maiores aí com a polinização cruzada. Você vai ter melhor sucesso nos frutos. E é isso, pessoal. Então, quem gostou aí, se inscreva no meu canal. Ative o sininho e dê o seu like. E vamos fortalecer o canal. Tenha uma boa noite. E Deus abençoe a todos. E tudo de bom. Até mais.